Como não é, meus amigos, que é bom dizer bem-não tudo. Você é bom dizer bem-não mesmo que observe a fé vivante e o mesmo que conserve a consciência própria de vence, assim é bom dizer-não. Bom, muito bem. Então, você é bom dizer o mesmo que é loyale, fidel à bom dizer, o mesmo que vive na justiça, o mesmo que vive na pré-principal, o mesmo que ganha consciência própria, netoia. Você tem na sua consciência, o mesmo que ganha a consciência própria, ou a passei sofrante a causa consequência, consequência gismã. Você tem que ter que dizer isso? Você vai dizer, eu morro não comprando com isso. Mas que na época de Abacu, claro, eu tenho que passar mesmo bagagem. Bom dizer, tem que ter pepe israelá, que tem que ter tomado em peixe, porque o bom dizer te permite que eu passei um bagagem terrible. O inimigo de Israel, eu vi, tombe sobre isso. Eu tenho atravessado um burro, uma situação que não tem que ter como se fosse uma pandemia. Na realidade, a pandemia é como um cardíaco. É um país de Babilônia, que veio e quebrou, me retirou do país e fez entrar em esclavagem. E o país de se fosse uma pandemia. Então, eu tenho que ter que passar gangou, miséria, maladeira, e o outro bagagem. E se eu me ter que dizer, eu dizia, a pandemia é que é um gravagem. É que é um chefe de PIO até. Mas que é que é uma pessoa que sofri consequência econômica, consequências graves na maioria política, na maioria econômica, eles dizem que muitos são trabalhos, muitos não grangos, etc, etc. Então, as pessoas que estão... Eles dizem que muitos que não estão lá, muitos que têm consciência tranquila, para o próprio, para o povo, 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 para o povo. Eu não sei, mas ninguém tem fé para melhor, que passou a ser bem, para conectar com fé na pandemia. Isso que eu falava mesmo, eu tenho fé para dizer, é promessa. Isso mesmo que o profeta, é lá tudo. O profeta, há uma coisa que tem fé e tem para ler. Ele dizia, ele dizia com essa. Eu disse que aquilo é, mas mandei eu mesmo para o povo. Eu disse que aquilo é bom dizer. Isso é a situação acontecer, como se o pai, como se o pai, como se o pai, como se o pai existisse. Ele diz que aquilo é muito que é doato, muito que é mais que é doato, que vive na situação. Ele dizia com essa. Mesmo que isso é uma realidade. 其實 eu, porque vive no afliçamento. Eu não sei. Não, eu não sei ações que viram boas, não é parceira o arco do Zacarias, Bom dia, permete, lêne-me, Israel, eu te vini, lêne-me, devorã, afém que eu cumpri, que eu paguei pra ser bom dia, não betiz. Se com essa, pepe Israel, pepe choazia, te sofrer, eu te passei, defeta, eu eixoê, passei calamite, desastre, acosta, pechei, Israel. Eles estavam ofendendo, eu tava ofendendo, bom dia, como se bom dia, abxita, abgadito, bagaio, saio, e pate café, anjém. Lê, sabe, bom dia, te permitem, lêne-me, Israel, eu vini, feia, lavagem, nampeia, afém que eu teca, e me lê, devão, bom dia. Diz que a norma, sabe, pô, feita, baque, clá, pate, compram, anjém. E bom dia, eu te expliquei, porque sa, tudo bagaio, saio. Lê, vini, pate, cessa, donk cessa, o atravessé, non aviu, a, o vivendo, a, machê do ato, devão bonze, mém, pandemiá, cê pá, puyão, demônio, cê pá, toto mônio, mém, pá, inquietou. Passe que bagaio sa, teve tão beço, mônio, que enfideira, cê puyou, bagaio sa, e, o, mém, que marchê do ato, o, mém, que vive, nan, sem tete, o gém, crentico, sem há, conscienso, o, pô, pedem, vamos dizer, pá, inquietou. Passe que é, bom dizer, lá, avó, pandemiá, cê pá, puyou, mém, pandemiá, tê 복ê na turlumôni, pá, vêem, é, tu, a, pedi tudo é módo, Todo mundo sofre, mas o mundo que é loyal, o mundo que é fidel, você é o mesmo que vai se livrar, você é o mesmo que vai se livrar, mas o mundo que vive num peixe, o mundo que diz, ah, mas é cretien, mas não vai dizer, mas não vai falar, mas na realidade, eu sofre com esse câncer, é evidente que, vamos dizer, apontar eu, o Salimão é um que chante o seu juiz, um 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 juiz não vai falar, não vai dizer, não vai falar de que não é um juiz, é um juiz não vai falar de que não é um juiz, não vai falar de que não é um juiz, porque ele, porque aí quer dizer, muito himno que diz, eu cretien, eu cretien, ele senta na igreja lá, mas levou a igreja lá, para ganhar, eu cretien , o mesmo que fiz, o o momento de estar tranquilo, o que o que a gente quer é fazer. A gente quer se fazer uma prova, o que a gente quer dizer é fazer. E o que eu quero dizer é fazer isso. Fazer isso. Fazer isso. Fazer viver no legisdício, fazer viver no peixe. A minha consciência é o que nós vamos nos fazer. Eu vivo eles na pele. Eu vivo eles na pele. Eu vivo eles na pele. Eu vivo tudo, tudo correto. que devemos, bom dia, se você começar, o médico ganha a serança, o médico acereu, bom dia, a pôrtejou. E, por fé, se a gente vai mudar, alguém vai viver, se o travesse quer pagar, alguém vai viver. E uma convicção pessoal, diz que por fé, eu prevê, bom dia, bom dia, bom dia, não passe, se a gente vai viver, então, mesmo é lá, só o tel bom dia, o médico fez, eu prevê, bom dia, invoquei, não lhe, diz que a fé, eu prevê, levei, 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 bom dia, te diz, através do som, eu não som, com essa, o povo, o caro é, já não é bom, não pê, o médico, o vil, mas, se o seu mundo não sofre, consequência pandemia, o mesmo, o Covid desneflado, a pôr fé, o mal, mal, ampi, lampi, lampi, o gemia, a coisa dessa, mas, o convicção, o vive, não pêcher, Covid desneflado, se é por aí, vem lá, afém que o cara, vai, 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 vai Eu não tenho que dizer que eu sou cristiano, mas na realidade eu vivo como um diabo. Só isso é uma realidade. E se você puder, a pandemia vai ter um monte de lança. Se você puder, eu vou desmançar o pecado. Para mim, para Israel, eu não estou montando. Eu vou dizer que eu tenho que ter perdido tudo. Perder tudo tudo, tem a letra G. Eu deportei o outro país. Eu vou dizer que eu tenho que ter perdido tudo. Eu tenho que ter perdido tudo. O profeta Bocicla, certamente, não pode ter perdido tudo. Ele diz que eu tenho que ter perdido tudo. Eu tenho que ter perdido tudo. Eu tenho que ter perdido tudo. E aí, vamos dizer, deixa eu te falar para o profeta Bocicla. E aí, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que o mundo que não vai ser do ar, eles vão dizer que o papo, o chapéu, o mundo que não vai ser do ar, eu vou viver, porque eu tenho que ter confiança. Eu vou dizer que o mundo recebe a justificação através da lei. Se o mundo vive da pé, a justiça Bocicla, o papo sofre penição. Porque as pandemias sabem, se o mundo não vive na justiça, ele vai sofrer as consequências lá. Você sabe que o Bocicla tem que falar? O que é o profeta? O mundo que não vai ser do ar, eu vou dizer, o papo, o chapéu. O mundo que vai ser do ar, eu vivo, porque eu tenho que ter confiança. Como é que eu quero que eu saque, bom dizer, o chapéu, o livro de Bocicla, ele reconhece que o bom dizer, ele reconhece que é grande, bom dizer, que é grande, bom dizer, é meveillez. Ele diz que, mesmo que o Piafiq Eu mesmo continuo a adorar o bom dia, não só vêm, não. Isso é um belo texto, um belo texto. Aqui, o capítulo vai dizer que o povo vive através da faculdade, não é a justiça do bom dia. O povo faz o contando, porque o povo conhece o senha e o povo não é. Ele mesmo nos protege, nos conduce para não viver a lei. Mas, o que é que ele não é tranquilo? Meus amigos, todo mundo tem uma situação para nós. Todo mundo tem um individual para nós. Todo mundo tem um bom dia, não tem um bom dia. Se alguém tem um bom dia, não tem um bom dia. Ele só está. 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 Isto é um bom dia. Se você iconic com a sociedade, não tem um bom dia. Esse é como o homemroller. O homem관이 está um bom dia, não tem um bom dia. O homem угaduiu. o papo tranquilo se o vive na peixe bagalado, credo, meus amigos o vini, balutela, bom dia rangelavio, fé onvei bom dia, bom, enfim o regrês a fé, bom dia da peça ao apivilar mas o apivinico, né lá de mancha na fé, eu vou concentrar lá, foi vou ter que múnho a pé feio pa, que é uma aliança com o dia e um goa de fi eu pral fé como por fé te li te fé, por fé te li te alçulo, te al bom dia te manqué pê manje lô, pê pisa relata psofri te man, e pi li te feio um goa de fi leve de fi pô os idôles que te laiô e pô baal pô tut baal e pi li te defie tut lã fé e te montrei pô pê pisael na época que cê lô, bom dia cê senhê noã que bom dia bê nê não tudo a lá demê no nome senhê jési amém